Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente veio aqui gravar o vídeo da Manu, o diário do bebê. Hoje nós viemos aqui gravar o diário do bebê da Manu. A Manu completou 4 meses. Ela tá assim, bem à vontade, porque tá muito calor aqui, ó. Eu tô suando, ó. Eu não sou de suar. E eu estou suando demais. Tá muito quente aqui. Ela tá só de shortinho, sem camiseta. E colocou esse laço pra vir gravar vídeo. Mas ela vai tirar já já, né filho? Não aguentou já. Então, a Manu completou 4 meses dia 15 de fevereiro. Ela foi na consulta dela de 3 meses, né? Porque eu fiz o diário da consulta de 2. Agora ela foi na consulta de 3 meses e meio, né? Ela tava. Aí, ela tava pesando 6 quilos. 6 quilos e 100, mas agora eu tenho certeza que ela tá com mais, bem mais. Porque ela tá bem gordinha, ela tá bem pesadinha. Ela deve tá com quase 7, acredito eu. E ela estava com 58 centímetros. Acredito que ela já tenha... Já esteja com uns 60 centímetros por aí. O médico liberou pra ela o suco. E liberou pra ela a papinha de fruta, né? A frutinha. Liberou a frutinha. Aí eu tô fazendo papinha de fruta. Eu vi vários vídeos aqui no YouTube mesmo, ensinando a fazer papinha de fruta. É super legal, super legal. Por exemplo, a maçã. Você vai dar a maçã pro bebê. Tem um bebezinho desse tamanhinho assim, 4 meses. É difícil. Se você raspa com a colher, não fica bem trituradinho, entendeu? Fica sempre uns pedacinhos, né? E tipo, a Manu não comia. Não dava certo. Se você vai dar a pera, é a mesma coisa. Aí eu aprendi umas receitas de papinha com fruta. Qualquer fruta vira papinha. Então eu faço papinha de pera, papinha de maçã, papinha de mamão com maçã e banana, papinha de manga. Gente, papinha de manga é uma delícia. Na verdade não é uma papinha, ela vira um docinho. É um doce de manga, sem açúcar. Que você cozinha a manga com a pera, vai adicionando água, vira uma papinha. É uma delícia. Eu já experimentei. É bem docinho. Parece que colocou açúcar mesmo. E ela adora, 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 adora. Eu, se vocês quiserem, vocês deixem aqui nos comentários, que eu começo a gravar as receitinhas das papinhas doces dela. E depois, quando ela começar a salgada, aí eu também gravo as papinhas salgadas dela. E é uma delicinha fazer docinho de banana. Eu fiz pra ela. É tudo natural e é uma delícia. Ela come super bem. Dá pra perceber, né? E tá sendo uma delícia essa fase dela da introdução alimentar. Então, a consulta dela dos três meses foi essa. O doutor disse que ela tá muito bem. Não receitou nada. Ela ainda está tomando o NAN-AR, que é pra refluxo, né? Ela ainda vomita um pouquinho. Bem pouquinho. Eu acho que com seis meses ela vai parar com o NAN-AR. Eu acredito eu, porque ela já tá bem melhor. Eu acho que até seis meses, se Deus quiser, em nome de Jesus, ela vai estar curada desse refluxo. Ela ainda tá tomando remédio, né? Que ela toma o Dom Perix e o Label. Ela toma o Label cada 12 horas e o Dom Perix cada 8 horas. Que é pro refluxo. E do resto, ela tá muito, muito bem. E é isso. O diário do bebê. Hoje é esse. É um diário bem curtinho, porque não tem muito o que falar, né? Assim. Ah, vou falar do desenvolvimento, né? Ela tá assim, bem esperta. Ela já pega os brinquedinhos, já leva tudo que ela pega, ela leva na boca. Você fala com ela, ela dá risada. Tudo pra ela é motivo de dar risada. Ela já acorda dando risada. É a risadinha mesmo. Ela tá muito, muito goitosa. Muito afogueta. O Biel ama ela de paixão, cuida nela. É o amor da vida dele. A Isabela também. O Biel, que eu achei que não ia ligar muito, é o que mais liga pra ela. Eita! É o que mais se preocupa, é o que mais fica com ela. Ah, eu queria deixar um recadinho aqui. Que... Tem um vídeo meu, vários vídeos meus, gente. Vários vídeos. Eu tive um comentário da pessoa reclamando da forma que eu falo. Falando o que eu falo... Dizendo, né, no comentário que eu falo errado. Gente, essa é a minha forma de falar. Eu sou caipira mesmo. Eu nasci e moro aqui no interior. Eu falo caipira. É... E... Esse é o meu jeito, gente. Eu falo assim, que nem no vídeo eu falei, eu falei assim. É... Pra vocês... Pra você... Pra vocês verem. Pra vocês verem. Eu falei assim no vídeo. A pessoa foi lá, falou, me corrigiu, que não era assim. Tipo, eu não tô dando aula de português, gente. Eu tava ensinando a sacolinha de TNT. Eu tava ensinando a sacolinha e a pessoa foi lá e me corrigiu. Tipo, eu não tô dando aula de português. Eu tô ensinando a sacolinha. E esse é o meu jeito de falar. Eu falo assim. Entendeu? Esse é o meu jeito. Eu vou tentar, sim, melhorar mais. Só que esse é o meu jeito. Não tem como a gente mudar o jeito da gente que a gente já cresceu assim. Entendeu? Tô fazendo mal pra ninguém falando assim. Não é verdade? É isso que eu queria falar aqui. E eu queria mandar um beijo porque tem uma seguidora minha que já me pediu beijinho já no meu vídeo. Deixa eu pegar o nominho dela aqui pra vocês. Pra vocês verem, tá? Deixa eu pegar o nominho aqui dela pra vocês verem. Ó, o nome dela é Ana Monteiro. Quero mandar um beijo pra você, Ana. Um beijão. Obrigada por você assistir os meus vídeos, por você comentar sempre. Eu fico muito feliz. É um prazer ter você aqui assistindo o meu canal, comentando, tá? Um beijão pra você. Deus te abençoe. E eu queria mandar um beijo pra todo mundo que me assiste, pra todo mundo que gosta, pra todo mundo que curte, que deixe seu like. né, Manu? Fala assim, a gente quer mandar um beijo, mandar um beijo bem gostoso, bem delícia, porque eu sou linda. Eu sou uma diva. Fala pras meninas assim, ó. Adivinha? Adivinha? Cadê adivinha? Cadê adivinha? A coisa é gostosa, a coisa é gostosa. Ai, que delícia. Ai, que delícia, que delícia, que delícia, que babeira, que babeira, que babeira. Olha, gente, tem coisa mais gostosa. olha aqui. Não tem. Não tem. Não tem. Ganhou. A gostosura passou aqui. Ficou. Né, filha? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Beijos pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.